Falando de futebol, o time sub-15 do São José entra em campo amanhã pela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, valendo vaga para a terceira fase da competição. São José encara o 15 de Piracicaba no Martins Pereira às 9 da manhã e precisa vencer o Inhoquim, mas dependendo até de combinação de resultados, pode avançar com o empate na esperança de chegar à terceira fase, que também será de grupos. O campeonato começou com 84 times, avançaram 32 para essa segunda fase, divididos em oito grupos com quatro times cada. O São José está no grupo 17, ao lado do Ibraxina, que é o clube empresa da região da Moca, em São Paulo, Catanduva e o 15 de Piracicaba. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela para a gente ver, já está na segunda fase da competição, é a última rodada. O Ibraxina, classificado, cinco jogos, cinco vitórias, está bem demais, tem 19 gols a favor, tomou três apenas, tem um saldo de 16, está sobrando aí o Ibraxina. Catanduva em segundo, aqui está tudo aberto, lembrando, classificam-se os dois primeiros, está tudo em aberto. São José e 15 de Piracicaba se enfrentam, que é o terceiro e o quarto colocado, uma vitória do São José, classifica o São José desde que o Catanduva não apronte para cima do Ibraxina, é bem verdade, não acredito nisso, mas se isso acontecer, o São José estará fora. Em caso de empate e uma derrota do Catanduva por dois ou mais gols de diferença, o São José acaba entrando pelo saldo de gols, ou seja, para não depender de ninguém, o São José precisa vencer e, claro, vamos contar que o Ibraxina vai fazer a parte dele, porque está bem demais na competição, mas se empatar, dependendo da combinação, o São José pode até avançar, é o sub-15 aí em disputa, Bruno. É, o São José tem que fazer a parte dele, até porque o 15 de Piracicaba também corre por fora aí, está em último agora, mas exatamente, vem para conquistar a vitória, então o time do São José, os jovens aí, não pode pensar que só um empate a gente garante, porque o Ibraxina vai vencer lá, não, tem que jogar sério, então o São José tem, não vou dizer que tem a faca e o queijo na mão, mas tem boas chances de classificar, mas tem que jogar o pensamento, focar em vencer o jogo, porque uma derrota, tira o São José e pode até classificar o 15 de Piracicaba. E você estará lá amanhã, no Martins Pereira, 9 da manhã, acompanhando essa partida e vai trazer todos os detalhes, quem sabe a alegria da classificação ou o sentimento de frustração por ela não ter acontecido. Esperamos uma vitória do São José, esperamos uma vitória do São José, o que vai acontecer, se vai classificar ou não, isso é consequência da competição, que o São José se apresente bem, os meninos do São José, a base do São José, buscando aí a terceira fase da competição, lembrando que a terceira fase, os clubes serão divididos em mais quatro grupos, com quatro equipes cada e depois vai para a fase de mata-mata, torcer para os meninos do São José. Você quer falar alguma coisa? Não, é que caso a classificação também não venha, é assim, é ter na cabeça também, levantar a cabeça, seguir para a próxima e saber que fez um bom papel, chegou na segunda fase, chegou com chance de classificação na segunda fase, que perder, ninguém quer perder, mas perder ou desclassificar acontece do jogo, mas se acontecer não é o fim do mundo. Exatamente, faz parte, molecada, sorte para vocês, sucesso, o Brunão estará lá acompanhando, o Brunão vai levar sorte para vocês, a classificação vem, se Deus quiser.